Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Aqui é o Axel e hoje estou com uma convidada especialíssima. Precisei de um dia especial também no ano para ela aceitar vir aqui gravar depois de anos de outros conteúdos juntos. Gisele Santos, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth. Prazer imenso estar aqui sendo entrevistada pelo Axel. Como se a gente nunca tivesse feito nada junto. Obrigada. Mas então, a gente seja muito, muito bem-vinda. A gente está chegando no dia do nutricionista, então vamos conversar um pouquinho sobre o porquê que você virou nutricionista. Porque o que aconteceu que você decidiu mudar completamente, virar 180 graus, mudar completamente sua carreira, mudar completamente sua vida e se dedicar a essa profissão que hoje está em alta no mercado. É, uma profissão que está crescendo muito, né? Está se falando muito em saúde. Bom, eu era comissária de bordo, então eu fui aeromoça por 11 anos, foi a minha primeira profissão. Entrei na aviação com 18 anos e isso foi um sonho que eu realizei. Então, assim, o meu sonho não era ser nutricionista. Curiosidade, curiosidade. Por que que entram, geralmente as meninas entram tão novas? Como comissária? É, porque é uma carreira que se encerra rápido, né? Então, assim, existe um tempo de aviação que é de 20 anos. Acho que hoje em dia até aumentou um pouquinho isso. Então, e as empresas, elas preferem mulheres e homens também, que tem muito mais mulher do que homem, mais jovens. Então, é uma profissão que normalmente a pessoa começa cedo. E foi um sonho de criança, assim, eu sempre gostei muito de avião. Eu até falo, eu gostava mais de avião do que de boneca quando eu era criança. E foi a realização de um sonho e eu me via naquilo pra sempre, assim. Não passava pela minha cabeça mudar de profissão. Pra mim, eu ia entrar na aviação e eu ia me aposentar, já tava tudo certinho. Era isso que tinha na minha cabeça. E posso já começar a falar? Pode, pode, fica à vontade. E aí chegou uma fase da aviação em que não tem muito mais pra onde crescer também, né? Então, o fato de eu ter entrado nova, eu conseguia alcançar alguns patamares na aviação cedo. Então, ah, chefe de cabine, de ir pra voo internacional. E chegou um momento que foi isso. Aí eu falei, caramba, eu não quero sair daqui, eu não quero largar a aviação. Mas, de repente, começar a fazer uma faculdade, ter outros desafios, né? Até então, você nunca tinha tido vontade de fazer uma faculdade. Não, não. Eu terminei o segundo grau, né? E no lugar de fazer uma faculdade, eu quis fazer o curso de comissários. Foi muito bem coordenado na minha vida. Eu não tinha vontade de fazer nenhuma outra, de seguir nenhuma outra profissão que não fosse essa. E o que você precisa fazer pra ser comissária é um curso, que dura oito meses, e depois você passa por alguns testes, né? E aí começou a me vir essa necessidade de, de repente, estudar alguma coisa que não tivesse muito a ver com aviação. E eu já gostava muito de fazer atividade física, eu já tinha uma base, assim, de uma alimentação legal, tentava fazer isso nos voos. Então, é isso que é interessante, né? Porque a gente tava começando a conversar aqui, antes a gente já tava conversando, né? E agora me veio a cabeça, cara, são estilos de vida completamente diferentes, né? Porque a gente tava falando sobre o sono, principalmente agora, né? Então, já não dorme bem, né? Às vezes nem dorme. É, tive durante um bom tempo um sono bem ruim, assim. Até hoje eu sofro um pouco com isso, porque eu passei boa parte do período, como comissária, fazendo voos noturnos, né? Que os voos internacionais, a maioria desses voos, eles são noturnos. Eu fiz por muito tempo. Tanto que hoje eu acho que eu sou uma pessoa que não tem uma necessidade também muito grande de dormir bastante pra se recuperar. Mas até hoje eu tenho essa dificuldade em ter que dormir, em ter essa necessidade de dormir. Eu não levo muito a sério o sono, que é algo que eu tenho me policiado mais aí. E da onde surgiram esses hábitos saudáveis nesse meio que praticamente ninguém tem, né? Já não dorme bem. E aí tá sempre em aeroporto. A maioria das comidas em aeroporto é fast food. Sim. Precisa comer rápido. Tá sempre pra lá e pra cá. Como é que... Sim. Por que que surgiu isso? É muito comum mesmo na aviação as pessoas entrarem e ganharem peso. Porque acaba juntando um monte de coisa. O sono fica inadequado, você tá cada hora num lugar diferente, o que não facilita uma alimentação mais saudável, né? Não tem rotina nenhuma, né? Não tem rotina. Então você come de madrugada, come em horários totalmente... O voo mesmo já não faz muito bem pra saúde, pressurização, tudo isso. Só que é aquilo que eu falo do ambiente, né? O meu ambiente em casa sempre foi um ambiente muito mais saudável. Meu pai é uma pessoa que gosta muito de praticar exercício físico. O presente do Dia dos Pais, por exemplo, foi um colete que eu dei pra ele. Então o ambiente acaba influenciando muito. E as amizades que eu consegui fazer mais forte na aviação foram justamente com pessoas que gostavam de fazer exercício físico. A minha melhor amiga, que é uma irmã que eu conheci na aviação, é uma pessoa que é viciada em exercício físico. Então o ambiente acabou me influenciando muito. E aí, quando eu resolvi fazer a faculdade, eu queria fazer algo que tivesse relacionado a isso. Porque eu pensei, ah, eu vou ter um benefício. Eu não quero seguir a profissão da faculdade que eu vou fazer, mas isso vai ser um benefício próprio. Vai me ajudar. Então eu fiquei em dúvida entre educação física e nutrição. Ele vai ser um dos dois, porque qualquer um dos dois que eu fizer, eu vou acabar me ajudando muito também. E aí acabei indo pra nutrição. E aí o amor pela profissão mesmo de nutricionista foi surgindo durante a faculdade. Porque no primeiro um ano de faculdade, eu tinha certeza que eu não queria largar a aviação. Nessa época você já tinha conhecido o crossfit? Quando eu conheci o crossfit, eu ainda voava. Mas eu já estava querendo sair. Eu estava só cumprindo tabela ali. Então você entrou na nutrição antes mesmo de conhecer o crossfit? É, eu comecei a faculdade antes do crossfit. E aí o crossfit veio nesse meio tempo aí. Não é normal, né? Porque na faculdade, a gente não vê necessariamente o que a gente vê na prática. E eu falo por experiência própria, né? Eu fui também, mudei de carreira, né? Fui começar a educação física mais tarde. E não foi na faculdade, eu não tive nenhum estalo, assim. Então o que aconteceu nesse meio do caminho aí que você realmente falou? Porra, eu acho que você começou a olhar com olhos diferentes pra aquilo ali. Pra nutrição, né? Foi principalmente assim, a faculdade realmente, hoje que eu tenho como comparar, eu consigo ver que a faculdade não me ensinou metade das coisas que eu consegui aprender hoje. Mas foi um primeiro contato com o mundo muito diferente do que eu já estava vivendo há anos, assim. Então eu comecei a gostar de ter uma rotina normal. E ao mesmo tempo, me trazer alguns benefícios que a faculdade acabou me trazendo, assim. Eu comecei a... Eu já me via nos voos pensando assim, caramba, eu queria estar na aula agora. Caramba, eu queria estar saindo com a galera lá da faculdade. E eles combinam as coisas, eu não posso sair com eles. Eu comecei... Acho que a faculdade, ela me deu um estalo de que eu queria uma vida mais tranquila, mais normal. Entendi. Entendeu? Legal isso, né? É. E eu comecei a sentir falta de coisas que eu não sentia falta antes. Então eu já comecei a ficar chateada de não estar no final de semana. Eu já comecei a ficar chateada de não poder acompanhar a galera na viagem. E isso veio por conta da faculdade. Aí eu comecei a encarar a faculdade de uma outra forma. Eu falei, isso aqui que vai me tirar do que eu estou hoje. Então, se der certo aqui as coisas com a faculdade, e eu conseguir seguir essa profissão, eu vou ter uma vida normal. Eu vou começar a fazer coisas que agora eu estou começando a sentir falta. E como é que foi essa transição? Porque não é uma coisa fácil, né? Principalmente se já tem uma carreira consolidada, se já tem uma casa, se já tem gastos, se já tem tudo. Então como é que foi esse período? É, foi difícil porque assim, não é que eu não gostava mais de voar. Eu apenas, eu incluí na minha vida uma outra paixão. Então eu continuei muito apaixonada, continuava muito apaixonada pelo voo, mas eu achava que eu não ia conseguir gostar de mais nada. De tão apaixonada que eu era pela profissão. Tanto que eu demorei muito para aceitar que aquilo já não fazia mais o meu coração vibrar. Eu não queria aceitar isso. Não, como assim? Você está vibrando mais pela nutrição do que pela aviação? Mas isso aqui era seu sonho de criança e você realizou. Eu me senti até um pouco ingrata de não estar mais vibrando com aquilo. E aí foi aí que eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão. Por quê? Quando eu me formei, eu continuei voando e atendendo. Então eu atendia nas folgas. Eu parei de ter folga, na verdade, né? Então, como é que foi conciliar isso? Como é que era? Conta um pouquinho como é que era para você conciliar a rotina de aeromoça, de comissário de bordo, desculpa, e de estudante de nutrição, estagiária em um período depois de nutricionista. Foi horrível. Foi horrível. Na verdade, assim, quando a pessoa fala, a faculdade, para mim, começou a ser horrível. Por quê? Virou um desafio terminar, mas eu falo, eu até comparo isso sempre com os meus pacientes, em relação a você fazer coisas que vão te trazer um benefício, mas você fazer isso na dor mesmo. Então, ah, eu não gosto, eu não quero começar uma dieta porque eu gosto muito de doce. Eu não quero começar uma dieta porque o meu marido não colabora. vai doer muito você ter que começar a fazer alguma coisa tendo tanta coisa que você não curte fazer. A faculdade foi justamente isso, assim, foi dolorido fazer a faculdade. Não foi nada prazeroso por conta disso. Eu não consegui terminar junto com todo mundo. Eu ouvi muito não de professor, do tipo, ah, que profissional que você vai ser, você nunca está na aula. Então, acontecia muitas vezes assim, eu estava lá em, sei lá, Nova York, saía de lá três horas da tarde, pousava aqui em Guarulhos sete horas da manhã e ia direto pra faculdade. Então, tranquilamente, eu ficava 24 horas acordada várias vezes pra poder acompanhar. A faculdade tinha duas unidades, então eu tentava me virar nas duas unidades. Eles conseguiram me dar esse benefício aí. A TAM, que era onde eu trabalhava, deu um benefício, começou a dar um benefício pra estudantes. Então, você tinha a opção, eles começaram a dar uma opção de você fazer somente voos bate-voltas. Então, eu tive que abrir mão do internacional. E aí, eu fiquei um ano fixa na ponte aérea. Só fazendo ponte aérea, a ponte aérea ganhava bem menos, porque lá na aviação, a gente ganha por quilometragem também. Então, eu passei a fazer voos mais curtos, consequentemente, ganhava menos. Enfim, eu tive que abrir mão de um monte de coisa. No último ano, que era o ano do estágio, no último semestre, eu tive que pedir uma licença, não remunerada. Então, eu fiquei sem ganhar um tempo. Enfim, não foi nada prazeroso. A galera acha que é fácil, né? É, a faculdade não foi nada prazerosa. Mas eu não queria largar a aviação ainda, porque é questão de grana também. A aviação era o que pagava a minha faculdade. Eu não tinha... O meu pai e minha mãe não podiam fazer isso, então eu que tinha que pagar a faculdade. Então, eu não podia largar a aviação pra fazer a faculdade, ficar só com isso. Comecei a atender quando eu me formei. Tive uma oportunidade com uma nutricionista, que é o que eu falo muito pros nutres também, aproveitando assim, vocês têm que grudar na primeira pessoa que quer te ajudar, seja ela quem for. Então, essa nutricionista, ela falou assim pra mim, olha, você quer começar a atender junto comigo? Vai ganhar praticamente nada. Eu comecei a atender junto com ela, e isso foi me dando uma experiência. Comecei a atender... Ela não tinha um consultório, ela atendia na casa do paciente, então eu colocava a balancinha no carro e ia atender na casa das pessoas, porque a gente não tinha um consultório ainda. E aí, foi quando eu vi que eu tava chegando... Quando ela começou a me pagar pelo que eu tava fazendo, e eu comecei a atender um volume muito grande de pessoas, eu vi que eu tava ganhando metade do que eu ganhava na aviação já. Falei, bom, eu tô ganhando metade do que eu ganho na aviação, ainda estando na aviação. Então, eu vou sair da aviação e talvez eu ganhe a mesma coisa. Foi nesse momento que foi a virada de chave e que você realmente deu o salto. Foi aí que eu dei o salto. E aí, veio o crossfit nesse tempo. O crossfit entrou na minha vida, eu tava fazendo as duas coisas, atendendo e na aviação ainda. E eu vou te falar, o esporte me deixou mais corajosa também. O crossfit me deu uma segurança, assim, porque quando eu comecei a fazer crossfit, há sete anos atrás, não se falava... Não tinha muito nutricionista ainda, né, que fazia crossfit. Tanto que a gente procurava saber mais, eu não tinha informação nenhuma sobre como que era a alimentação do crossfiteiro na época. E não tinha muitos estudos também sobre crossfit e nutrição. Tinha quase nada. Então, você não tinha muito de onde buscar informações de como era a alimentação de um crossfit. E eu vi nisso uma grande oportunidade. Falei, caramba, eu acho que, de repente, esse negócio pode me trazer uma leva de pacientes grande. Se eu começar a fazer testes, se, de repente, eu pegar algumas pessoas pra testar. Eu até falo, eu queria pedir desculpa pra todo mundo que passou comigo nessa época, porque vocês foram os meus ratos de laboratório. Mas também não tinha pra onde correr, né? Ou era com você que, pelo menos, praticava, que sabia que tava dentro da modalidade, tinha uma experiência pessoal naquilo, ou era com uma pessoa que nem praticava. É, exatamente. Que fazia um esporte totalmente diferente. E eu fui muito o meu rato de laboratório também. Então, eu quis aproveitar demais essa primeira caminhada. Eu quis participar de todas as competições que apareciam na minha frente. Eu quis ir pro TCB. Eu quis fazer open. Eu quis fazer tudo. Quis não, né? Esse quis... Ainda soa assim um pouco. Ainda perdura, né? Anos e anos depois. É, mas eu me cobrei mais como atleta, sabe? Eu quis ir muito... Eu quis ir além. E isso me trouxe uma experiência muito grande. E aí, eu acho que... Eu vi ali, eu falei, eu acho que eu encontrei mesmo uma nova paixão. Aí, foi aí que eu pedi pra ser mandado embora, né? Pra ganhar todos os benefícios. Foi muito difícil pra mim largar a aviação. Muito mesmo. Talvez tenha sido um dos dias mais difíceis pra mim, assim, em relação à profissão. Hoje, em dois momentos, né? Pegando a timeline da conversa, em dois momentos você teve que dar um salto, né? Um, quando você resolveu voltar tudo pra nutrição. E dois, quando você resolveu focar no crossfit também. Porque, nos dois casos, existe uma possibilidade, mas nada é garantido. Podia ser que o crossfit nem funcionasse no Brasil. Sim, sim. Né? Então, podia ser... Você tava ganhando metade. Então, se você saísse da aviação, poderia acontecer de você ganhar o mesmo que você ganhava. Mas também poderia ser que não. Exatamente. É, foi o risco. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que você lidou e como é que você lida com isso na sua vida? Porque eu acho um ponto bem relevante pra galera que tá assistindo. É, eu... Era um risco muito grande que eu tava correndo. Porque, assim, a aviação a gente sabe também que é uma área bem instável, né? Mas, querendo ou não, eu tinha um tempo já ali. Eu tinha um nome reconhecido na empresa, que é uma grande empresa. Eu tinha toda uma estrutura. Eu tinha uma carteira assinada. Eu tinha férias. Eu tinha tudo que uma pessoa precisa pra ter uma vidinha tranquila ali. E eu não tenho um plano B em relação à família, de ter... É isso. É o que eu ganho e acabou. Eu tenho que aprender a ter isso. E eu ia ser uma pessoa autônoma. Então, eu ia ter que ganhar por aquilo que eu conseguisse gerar ali. Eu tive que correr esse risco. Eu vou te falar que eu agi muito com o coração. Porque se eu fosse ouvir a razão mesmo, eu não teria saído da aviação. Eu fui 80% coração. 80%. Eu tinha todos os motivos pra ficar na aviação. E foi o risco. E o que você falou aí que é interessante também é que, assim, eu tive que ter um time também com o crossfit na questão de começar o crossfit e querer ser atleta e ter que treinar pra isso. Se eu tivesse continuado fazendo o que eu fazia logo no início do crossfit, eu não ia ser a profissional que eu sou hoje. Eu tive que ter esse time também do tá bom, ok. Você quer ser reconhecida nesse esporte. Você quer que as pessoas te conheçam. E de que forma que você vai fazer isso? Competindo, principalmente. Então, estando em grandes competições. E aí, quando eu vi que também eu tava passando dos limites nesse sentido do tipo, ó, se você ficar aqui treinando três horas por dia, tendo que tirar a paciente do dia pra poder treinar, viajando pra competir, focando em seletiva, focando em TCB, a nutrição vai estar passando aqui, ó. Aí eu falei, não, eu não quero ser conhecida como a atleta nutricionista. Eu quero ser a nutricionista que também compete. Eu quero que quando as pessoas lembrem do meu nome, elas lembrem a Gi, a Nutri, e não a Gi, a atleta. Porque eu larguei muita coisa, eu deixei muita coisa pra trás por conta dessa profissão. Então, eu não podia deixar que o fato de estar competindo superasse a minha importância na nutrição. Então, hoje eu fico muito feliz quando as pessoas falam a Gi, Nutri. É muito legal ser reconhecida como uma pessoa que compete e que esteve em competições legais. Isso é muito bom pra mim. Mas eu não quero que isso supere a nutricionista, entendeu? Entendi, entendi. Não, muito legal, muito legal. Então, a gente tá ali no ponto que você realmente largou a aviação e foi focar tudo na nutrição. Você mesma disse que era difícil, né? Porque não tinha de onde buscar, onde procurar. Como é que foi isso pra você, né? Como é que... Talvez, quais foram os principais aprendizados que você teve aí nesses primeiros anos trabalhando com a nutrição especificamente dentro do CrossFit? É, eu acho que o que eu mais aprendi, assim, é... Isso me fez ser uma pessoa muito mais estudiosa. Porque é aquilo que a gente fala da faculdade. A faculdade é um geral. Se eu ficasse com o que eu aprendi lá, provavelmente eu não teria conseguido fazer metade do que eu fiz. Quando eu tava no finalzinho da faculdade já, eu tava numa ansiedade por fazer uma pós-graduação e querer ir mais pro esporte, de aprender mais sobre isso. Mas ainda assim, pensando no CrossFit, faltava. Faltava muita coisa. Então, eu comecei a ler e eu comecei a testar muita coisa, comigo principalmente, assim, de verdade. Eu já fui treinar fazendo os maiores tipos de alimentação que você possa imaginar, assim. Eu já fui treinar com quase nada de carboidrato há duas semanas. Eu já fui treinar me entupindo de carboidrato. Eu já fui treinar pensando numa alimentação só de junk food. Eu já fui treinar de todas as formas. Já fui competir de todas as formas que você possa imaginar pra poder me testar. Hoje nós temos uma estrutura muito melhor em relação a isso. Então, já se fala muito mais em nutrição pra CrossFit. porque, assim, o CrossFit em relação a nutrição é o cara que tá atendendo uma pessoa que faz endurance é endurance e ponto final. Eu atendo um cara que ele faz endurance, ele faz ginástico, ele faz LPO, ele faz tudo. E eu tenho que deixar ele no melhor nível esportivo possível, sendo que ele faz tudo. Então, eu preciso que ele coma de tudo também. Eu falei, caramba, quando eu me falei, não faz sentido eu colocar uma... Essa pessoa tem uma dieta paleo. Calma, a gente não tá falando só de estética aqui. Eu tô falando de um cara que ele precisa pegar peso, mas ele precisa estar bem pra correr também. Ele precisa ter coordenação. E outra, ele precisa se alimentar de uma forma que a cognição dele também é importante. Do nada, ele tem que trocar no meio do ódio, ele tem que trocar, pensar em quantas repetições ele tem que fazer. Então, quando você começa a pensar por esse lado, dessa forma, e o mais importante, eu vivo o esporte. Isso não supera nenhum estudo. É, então, acho que é exatamente isso, né? Você colocou a sua pele em risco, né? Você foi lá e fez você mesma. Sim, de viver mesmo o esporte. E por mais que tenha toda uma parte técnica, todos os estudos, nada vai superar isso. Então, você pode me apresentar a qualquer estudo, mas eu vou falar, olha, o que eu tô vivendo é isso. E é que o estudo tá sempre um passo atrás, né? Porque quanto tempo demora pra fazer um estudo? Exato. A teoria surgiu aqui hoje, vamos supor, a gente surgiu com uma teoria aqui hoje. quanto tempo que a gente vai demorar pra conseguir fazer o estudo, publicar o estudo? Exatamente. Então, a nossa teoria de hoje só vai ser provada daqui a, sei lá, dois, três anos. Sim, o que a gente tá vivendo agora. E aí, daqui a dois, três anos a gente já tem outra teoria. Então, se a gente não testar assim, dessa maneira, eu acho que serve pro treinamento no meio do crossfit também, né? E a gente vê que vem mudando bastante, né? O perfil no Brasil, você mesmo viveu isso. Quanto tempo você passou levantando peso até não poder mais? Exato. Hoje, né? Se um atleta ficar só levantando peso, a gente já viu que ele não vai pra frente. Exatamente. Então, viver o esporte te ajuda muito, facilitou muito, continua facilitando muito. E aí, foi isso. Quando eu vi, de repente, eu tava assim, atendendo o meu consultório. Foi o crossfit que também me trouxe essa oportunidade. Foi uma médica que fazia crossfit comigo no boxe, a Renata, que chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou abrir um consultório, vou começar a atender. Eu preciso de uma nutricionista nesse espaço e eu gostaria muito que fosse você. Me deu um medo danado, né? Ela falou, mas você não vai ser minha funcionária, você vai ser minha sócia. Falei, caramba, eu vou ter meu próprio consultório. Nossa, até arrepia de lembrar, porque isso pra mim foi um divisor de águas também. Eu não sei se eu teria tido essa coragem de fazer isso sozinha. Falei, então vamos. E ela também, praticante de crossfit, quando eu vi no meu consultório, 90% das pessoas que passavam por ali eram pessoas praticantes de crossfit. Sério, tem muita coisa pra falar com você. tem muita coisa pra falar com você. Mas se você quer dicas sobre nutrição, no canal da Hopper tem um monte, uma porrada de vídeo da Gi explicando tudo que você pode imaginar. Muita coisa. Pré, pós, qual tipo, por quê, pra que pessoa. E é nisso que a gente vai entrar agora, é nisso que eu quero entrar. Tem um lado de empreendedora da Gi, que eu também quero entrar em uma outra ocasião, mas hoje, eu quero que a gente fale sobre suplementos um pouco. Porque foi uma outra, eu imagino que tenha sido um outro degrau e um degrau muito diferente, né? Que não era só continuar subindo os degraus que você tava subindo. Foi alguma coisa, tipo, foi um outro caminho dentro da escada. Quando a Carol te convidou pra ser a nutricionista da Hopper e formular, né, os suplementos da Hopper de acordo com as necessidades do esporte. É. Como é que foi isso pra você? Foi um outro desafio aí, porque, assim, quando a Carol me fez o convite, eu falei assim, mas como que vai ser? É pra eu gerar um conteúdo? Porque até aí, você gerar um conteúdo, tudo bem, é isso, nós temos diversos estudos, né, sobre... Ela falou, não, a gente vai ter que participar do desenvolvimento dos produtos, de tudo, e tudo mesmo, assim, os nomes, então, isso foi uma experiência, continua sendo uma experiência incrível, você participar do início de uma marca, por mais que já exista a integral, a Hopper, ela nasceu. Então, tudo que vocês veem hoje, os nomes, nós escolhemos juntas, então, vamos colocar a barrinha de Cindy? Ah, o pré-treino, o que pode ser o Murphy? O que a gente pode colocar num pré-treino que vai beneficiar o nosso esporte? Fica pensando, eu gosto que as pessoas consumam o cúrcuma, o cúrcuma é interessante pro nosso esporte, a pimenta do reino, o gengibre, será que a gente não consegue colocar isso num suplemento? Isso não era encontrado na maioria dos pré-treinos naquela época, né? Não, não tinha. E aí, eu comecei a pensar, é porque existe também, assim, quando você vai pro outro lado, tem coisas que não podem ser misturadas, né? Quando vai pra fábrica, quando você vai transformar isso em um suplemento, né? Eu pegar um copo, colocar uma cúrcuma, um gengibre, tem um suplemento. Então, tem alguns suplementos que não podem interagir, né? Tem tudo isso. Então, eu chegava e falava assim pra eles, olha, é possível que na nossa barrinha, no lugar disso, a gente coloque isso? Porque pro nosso esporte seria interessante. Ó, o Murph, eu considero talvez o produto que mais chegou próximo do que eu gostaria que acontecesse, assim. Que tudo que eu pedi, praticamente, eles conseguiram colocar. Tem como a gente colocar cúrcuma, pimenta do reino, gengibre, cafeína, taurina, tudo no mesmo pote e isso virar um pré-treino? E aí foram fazendo os testes e isso foi maravilhoso, porque a gente teve que buscar muita informação. Eu tive como base muita coisa que tem lá fora também, porque eles estavam muito avançados, né? Hoje a gente não deixa a desejar, mas eles sempre estiveram mais avançados em relação à suplementação e hoje a gente tá igual, eu diria que talvez até melhor em relação a suplementos do que muitos produtos lá fora. É, porque tem o lado bom que tem lá fora e tem o lado ruim também, né? Exatamente. O ônus e o bônus. Lá é liberadão, não tem uma Anvisa, por exemplo. Isso é bom e é ruim, porque muitas vezes os suplementos não são confiáveis, não tem o que tá dizendo que tem. Aqui a coisa já não funciona assim. Já não funciona assim. E a Hopper é uma linha que nós queríamos que ao mesmo tempo não perdesse essa pegada do crossfit de Herd, mas a gente também queria um negócio clean. E que a gente prioriza muito isso, né? De ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais limpa. Então a gente tentou fazer isso no suplemento. Ele vai ser bom, ele vai funcionar, mas a gente vai fazer o máximo possível pra que mesmo sendo industrializado, vocês tenham acesso a bons produtos. Uma linha mais clean mesmo. Então a Hopper, ela é uma mistura disso. Dessa pegada mais forte, que é o que tem o nosso esporte, mas não deixando de lado a saúde. E como é que você viu, né? O uso, crescimento, ou feedback do uso desses suplementos agora no decorrer de dois, três? Três anos. Três anos. Eu vi que, assim, foi a primeira linha de suplementos realmente voltada pra crossfit, que fala a língua, desde as embalagens e tudo mais. E eu acho que nós trouxemos pro esporte, a Hopper foi um divisor de águas, sobre muitos mitos sobre a suplementação. Então como a gente teve que gerar muito conteúdo, a gente tá toda hora gerando conteúdo, eu recebo muitas mensagens das pessoas agradecendo, nossa, que bom que vocês tão explicando isso, porque eu achava que o Whey Protein era só pra quem estivesse treinando, eu achava que se eu estivesse num período em que eu não estivesse treinando, eu não poderia usar o Whey Protein. Nossa, que bom que vocês tão me ajudando a entender que creatina não engorda. Então a gente trouxe muita e continua trazendo muita informação pro esporte, pra atividade de pessoas que não fazem ideias, de muita coisa em relação à suplementação, e que hoje a gente tá conseguindo desmistificar isso através dos nossos conteúdos. que se a pessoa quiser saber tudo sobre suplemento, ela vai no nosso canal, ela vai no Instagram, ela tem acesso a muita coisa, né? É isso, não só sobre suplemento e alimentação, sobre treino também. Sobre treino, sobre tudo. A marca vive o que ela prega. Exato. Tá dentro, inserida. Gi, caminhando pro final, sério, tem muita coisa que eu queria e a gente vai falar um dia, a gente vai tratar um dia, mas caminhando no final, voltando um pouquinho ao porquê desse episódio, o dia do nutricionista. Hoje é uma profissão em ascensão, eu diria, no Brasil, até no mundo, eu diria. No mundo. Todo mundo tá começando a se conscientizar mais da necessidade de se alimentar bem, de ter qualidade de vida, saúde. Quais as principais dicas você daria aí pra alguém que ou tá começando, tem 18, 19 anos, tá entrando na faculdade de nutrição agora, ou pra alguém que, como você, gostaria de mudar de carreira, girar aí 180 graus e ir pro outro lado. Já pegando até o gancho do que você falou em relação à profissão que tá crescendo, a primeira dica é, parem com essa história de que tá saturado, então, isso pra mim não vai dar, eu tô pensando em fazer a faculdade de nutrição, mas eu tô vendo que todo mundo tá querendo ser nutricionista, graças a Deus que tá saturado, o fato, justamente o fato de estar saturado é o que me faz buscar novidades, é o que me faz tentar estar um pouco à frente, eu acho que vale muito a pena você grudar em alguém que você tem como um exemplo, isso me ajudou e continua me ajudando muito. Tem um mentor, uma mentora, Tem um mentor. Isso não tem preço. É, isso daí vai fazer toda a diferença e assim, eu sei que é um lado meio lúdico assim, mas eu não consigo fugir disso, tem que amar, isso vale pra tudo na vida, quando a gente ama o que a gente faz, o nosso cansaço, ele tem um limite muito maior. Então, eu gosto muito de trabalhar, eu tenho a Hopper, eu tenho o Laricas, que é a minha linha de produtos, tem o consultório, tem tudo que a gente faz aqui. Por que eu demoro muito pra cansar? Eu não canso, porque eu gosto demais disso aqui. Às vezes, eu não entendo se eu tô vindo trabalhar ou se eu tô, sabe, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, você que tem a oportunidade de trabalhar com o que você ama, é uma bênção muito grande, é acordar todos os dias pra brincar, sério, uma brincadeira séria, mas é uma brincadeira. Não é necessariamente aquilo de que, ah, você nunca mais vai trabalhar. Não, você vai trabalhar muito mais, mas você vai ter prazer de trabalhar. Justamente por gostar, eu acabo trabalhando, porque eu topo tudo, tudo. Então, eu acabo trabalhando três vezes mais, porque eu não nego o trabalho, de tanto que eu amo, de tanto que eu gosto. Mas vale muito a pena, é gratificante. Então, a nossa profissão realmente é uma profissão que tá crescendo demais, graças a Deus. todo mundo mesmo tá querendo ser nutricionista, até quem não é, quer ser, né, tá dando dicas. Eu acho que quanto mais gente tem num nicho específico, mais oportunidade existe naquele nicho específico. Mais consumidor vai ter naquele nicho específico. Então, se você for acima da média, o negócio é isso, né? Exatamente. profissão saturada. Não existe. Existe se você for mediano, se você for medíocre. Não, e tem muita gente precisando da gente. É só você olhar ao seu redor, tem muita gente precisando da gente. Então, o nosso papel é muito importante. Não dá pra você querer que diminua a quantidade de profissionais, muito pelo contrário, eu quero que cada vez mais apareçam mais nutricionistas e pra todas as áreas, tanto que seja crossfit, que seja enduracy, que seja o que for. Então, assim, acreditem naquilo que faz realmente, de fato, o coração de vocês vibrar, porque é isso que vai te trazer alegria, é isso que vai te fazer cada vez mais acordar querendo evoluir, querendo crescer. E a nossa profissão é linda, né? Todos vocês que vivem aquilo, que fazem aquilo que amam, eu vejo isso muito em você também, é muito nítido o amor que você tem pelo seu trabalho. Você está sempre inspirando outras pessoas, né? Então, seja a inspiração de alguém. Alguém pode estar só precisando, faltando isso daí, né? Pra fazer o que ama. Com certeza. O que a gente pode esperar de agir num futuro próximo, num futuro, sei lá, longo prazo? O que você pensa em fazer? Eu tenho muitos planos, assim, né? Eu lancei aí, no último ano e meio, eu lancei cinco cursos online, que foi algo muito novo pra mim. Eu não acreditava muito no online, eu tinha um pé muito atrás com isso, tanto que eu não atendi online de jeito nenhum, ficou permitido, né? Depois de tudo que aconteceu. e eu quero, eu tô muito focada no online, cada vez mais. Eu penso em mentoria, então eu quero trabalhar com isso, fazer um trabalho específico com nutricionistas, quero isso ainda pra, coisa pra daqui a um ano, no máximo. Ah, eu não sei, eu tô topando tudo, gente, eu gosto demais de trabalhar e eu não gosto nem de falar eu quero isso, porque do nada eu apareço com outra coisa. Sobre isso que a Gi falou agora, aguarde-se antes dos próximos capítulos, que é um dos assuntos que eu tenho em pauta pra conversar com ela no futuro. E Gi, pra fechar, o nome do podcast é Seeking Growth, né? Então, pra você, o que significa buscar crescimento? O que significa buscar crescimento? Olha, pra mim, buscar crescimento é sempre dar o seu melhor daquilo que, mesmo pra algumas pessoas, não seja nada, sabe? Então, toda vez que eu tô fazendo, se eu for preparar um café pra você, eu quero que você beba o melhor café do mundo. Então, é dar o meu melhor mesmo diante de assuntos e diante de coisas que muitas pessoas não dariam. Então, um pouco, pra mim, sempre se tornou muito. Quando eu falo assim, a gente, eu não tenho um plano B, eu não tenho pra onde correr, é o meu trabalho e ponto final. Então, é acordar todos os dias pra fazer valer a pena, pra fazer acontecer mesmo, pra ser diferente. Toda vez que eu respondo uma caixinha de perguntas, eu falo, caramba, eu vou responder isso aqui como se eu estivesse respondendo pra um milhão de pessoas. De que forma que essas pessoas gostariam de receber isso? Então, é dar o seu melhor todos os dias, fazer a diferença todos os dias. E quando eu falo fazer a diferença, é fazer a diferença aqui, ó. Não é fazer a diferença de uma forma macro. O macro vai acontecer, mas faz a diferença aqui no seu box. Faz a diferença aqui pro paciente que tá... Um paciente que vai ser atendido aqui por mim. É isso. É isso. Falou tudo. Falou tudo. Onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais, arroba gisele santos nutri. Esse é o meu Instagram. Eu tenho o site também, www.gisele santos.com.br Tem Telegram, tem podcast. Rasta pra cima. Rasta pra cima. Tem um monte de coisa. Galera, vai estar tudo aqui nas notas na descrição, tá? É só vocês clicarem. Muito obrigado a todos vocês que assistiram ou ouviram até agora. Se você tá no YouTube, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Uma vez por mês, pelo menos, tem podcast. Toda semana tem vídeo novo. Então, tem muito conteúdo aqui no canal pra vocês. Valeu? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Um abraço.